Muito bem pessoal, vamos aí para a nossa aula com o Passat 2.0 FSI e lógico, o nosso scanner 906 Pro TS, o scanner que você comprou com a Jimprog, a distribuidora oficial da UTEL no Brasil. Eu quero mostrar aqui para você ainda uma função que tanto o 906 Pro TS e o 906 Pro tem. Nós estamos aqui com o osciloscópio MP408 da UTEL, você pega o cabo USB e vai rolar a tela até o final e vai estar aqui o ícone azul escrito osciloscópio, ok? Veja, vai ser projetada a tela aqui para você, então está aí, osciloscópio, você vai clicar em osciloscópio e ele agora, olha, ele diz que tem uma atualização disponível, quer instalar? Não. Não vou instalar, vamos lá, eu vou mandar que ele acesse o osciloscópio, né? Eu cliquei aí para ele acessar o osciloscópio ligado e nós vamos fazer aqui alguns ajustes, escala automática, né? Modo normal. Eu vou entrar em modo demo porque eu não estou com ele conectado em nenhum veículo, veja os sinais aí na tela. Vamos aqui nos ajustes, olha, nós temos aqui canal 1, vamos ligar o canal 2, o canal 3, o canal 4. Vamos separar essas linhas e agora eu quero fazer aqui, reduzir a tensão, vamos deixar aqui com 1 volt, 500 milivolts, você está vendo as linhas e a escala aí, ok? Voltando e agora eu quero a escala de tempo, olha aí do lado a escala de tempo e agora eu vou colocar em microsegundos, eu quero ir mudando essa escala de tempo até eu ter uma onda aqui que dê para você ver. Opa, foi muito. Vamos para 20, não, foi muito. 1 milissegundo. Podemos ser menos, 500 milissegundos. Lembrando que eu não estou medindo nada, eu estou em um simulador. Eu vou desligar aqui o canal 4, vou desligar o canal 2, vou desligar o canal 1. Pronto, estou aqui com uma linha com 20 volts, eu vou colocar aqui nele 2 volts, 100 volts. Pronto. Então você está vendo que eu estou, olha aqui a tela do lado, o osciloscópio funcionando no seu scanner 906 Pro. Você já ligou para a Gimprog, você estava querendo um kit, estava preocupado, olha, mas será que é só o 919? Será que, como que eu vou fazer? Eu queria ter o osciloscópio. Liga lá no Televendas da Gimprog. Fala com o pessoal, olha, o MP408 inclusive está numa promoção da Gimprog, onde você compra o osciloscópio e ganha o treinamento comigo, professor Leandro Marques, na nossa sala virtual, onde você irá fazer um treinamento sobre o uso desse osciloscópio. Você já comprou o scanner 906 Pro, TS, Pro, qualquer um dos dois, você tem já o acesso, já está instalado, é só colocar, conectar o seu osciloscópio e fazer mais um complemento no diagnóstico na sua oficina. Beleza? Muito bem, vamos sair aqui, ó, osciloscópio ligado, você vem na seta aqui no rodapé da tela, tem a setinha de retorno, mais uma vez eu saio do modo osciloscópio. Muito bem, saindo aqui do osciloscópio, pronto, desligamos o osciloscópio. Quais as diferenças que o scanner 906 Pro TS tem para o scanner 906 Pro? A função TPMS. Qual é essa função TPMS? É essa que está na tela aqui, olha, aqui à minha esquerda, você tem diagnóstico e está ali TPMS, aquela luzinha alaranjada que acende no painel do carro, indicando que tem pressão de pneu baixo. Você clicou aqui, ó, TPMS, então aparece a lista de montadoras que você tem o acesso pelo TPMS. Olha bem em cima na tela, temos Norte América, temos Europa, mercado europeu, mercado Norte América, que seria os Estados Unidos e o Canadá, nós temos o Coreia, nós temos o Japão, e temos Austrália, é o mercado australiano. E o Brasil, aonde entra? Você vai em europeu, porque os mauritos dos veículos premium que vêm para o Brasil, Land Rover, Jaguar, Volvo, Volkswagen, Audi, vêm da Europa, ok? Então você vem aqui e você vai mandar ler o vinho aqui, vamos ler o vinho desse Passat? Olha só, ele já abriu para mim aquela tela da escaneamento do vinho. Então esse carro, interessante que na aula que nós fizemos do 906 Pro com o Audi A3, nós fizemos a leitura lá no para-brisa, onde fica o número do chassi. O Passat fica aqui no paralama, na lata, aqui do lado. Então olha que legal, você chegou aqui, ó, vamos ver se nós vamos ter iluminação suficiente para ele ler a distância aqui, ó, puxei, ele tem que enquadrar aqui, vamos lá. Enquadrar, vamos enquadrar esse número. quase. Aqui é uma questão da posição do capu que atrapalha um pouco. é a posição do capu que está impedindo a leitura. Vamos lá, vamos voltar. Vamos para o texto. Vou voltar aqui. Vamos pedir para ele fazer uma leitura de detecção automática. não conseguiu ler, por quê? O capu aqui, a posição, não deu para ler. O amortecedor, ele não permite que esse capu incline mais, mas ele faria a leitura normal como fez no áudio lá, fazendo essa configuração. Mas eu ganhei para a detecção automática, a VCI está ligada lá dentro, e ok. Pronto, puxou o chassi, está aí, né, então, não é que o scanner não faz a leitura, a posição do capu e onde está o número me deu alguma dificuldade para que a câmera fizesse essa leitura. Muito bem, mas ele fez a leitura pela VCI que está conectada. Ok. Então, olha, Passat 2006, né, o 2.0 FSI, e nós vamos aqui dar ok. e ele vai estar puxando o TPMS, olha só, ele está puxando o firmware do TPMS dele. Ok, ele vai fazer uma leitura do módulo TPMS. É, você sai com o carro, ele acende aquela luz, o cliente chegou, eu passo no buraco, a luz acende, aí eu vou calibrar pneu, a luz acende. Muitas vezes, o cliente coloca a libra errada, ou coloca demais, ou coloca de menos, e você tem que configurar, você tem que fazer a configuração. Olha só, aí apareceu na tela, observa aqui na tela à minha esquerda, Passat, Passat CC, esse aqui é o Passat, CC é o outro modelo. 2005 até 1 de 2011, 2005 até 3 de 2019, esse aqui é o 2005 até 2011, 11 e 12, que é com a frequência de 453 MHz. O outro é indireto, então você tem que saber disso, você precisa ter treinamento, conhecimento, material técnico a respeito do veículo, não vá o rumo. Olha aí, apareceu agora o desenho do carro, aí na sua tela, olha aqui a tela, no seu scanner, 906 Pro TS, apareceu o desenho do carro. Ele pede para eu verificar, fazer o diagnóstico, então vamos ativar. E essa ativação, você aproxima da roda, eu vou voltar aqui, ok, vou cancelar, ó, deu falha, porque eu teria que aproximar da roda. Como aqui a gente está numa gravação, eu vou fazer desse lado aqui, ok, ativar. Então quando ele dá ativar, na tela do seu scanner, ele tem um ícone aqui em cima, olha, na tela do scanner, tem um ícone amarelinho, é que o sensor está aqui, no scanner. Essa é a diferença do 906 Pro TS, para o Pro normal, ok? Ok. 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 E ele não fez a programação, por que ele não fez a programação? Deu falha, porque esses aqui já estão programados, ele não tem falha no sistema de programação. mas eu vou voltar aqui a tela, entrando de novo, diagnóstico, e agora ele está comunicando com o veículo, e vai fazer um diagnóstico a respeito do sensor TPMS, ok? Esse veículo, ele não tinha problema TPMS, então, por isso que ele não fez programação nenhuma, eu não troquei sensor, eu não troquei pneu, ok? Não tem luz acendendo, tá ok, está procurando aqui a comunicação com o sistema, enquanto ele faz essa comunicação, a gente vê aqui, que ele está com uma luz verdinha, olha aqui, a tela para você, ela está aí projetada, e tem aqui no rodapé da tela, VCI, o carrinho, e a luz de TPMS verde, acesa, ou seja, está ativo, o sistema aqui no scanner, está ativo, ok? ele está procurando a comunicação com o sistema, este veículo tem um defeito no sistema de ABS, é um dos defeitos que nós temos que corrigir dele, então, pode ser que ele não vá me dar a possibilidade de ler o TPMS, porque tudo na rede CAM passa também pelo ABS, então vamos voltar, ok? ó, o sistema falhou, essa falha está ligada ao sistema do ABS que está com problema, vamos lá, programação, então na programação, você iria fazer, olha aqui a tela, a tela está aqui, a tela do scanner, está aqui projetada para você, cópia por ativação, cópia por OBD, entrada manual, criação automática de 1 a 20 sensores, tá? Ele copia o código do original que está nesse carro, e faz, né, a inserção de um novo, um novo TPMS, um novo sensor, pode ser um sensor que a Altel vende sensor, ela tem os sensores de roda, sensores de pressão, você pode adquirir com a Gimprog, e fazer a programação usando o número do original, tá ok? E ele tem, né, fazer aqui o sistema de reaprendizagem, aí aqui ele tem uma descrição aí na tela, estou rolando a tela, falando como que é o processo para reaprendizagem, você rodar com veículo e tudo, ok? Voltando aqui, então essa é a diferença, a diferença do 906 Pro TS, apitando para eu tirar a VCI do veículo, 906 Pro TS, para o 906 Pro, é a função TPMS, ele é o próprio aparelho aqui com antena para programação, como scanner, as funções são as mesmas do 906 Pro, vou fazer apenas aqui um acesso ao ABS desse veículo, vou puxar aqui o chicote, o chassi, desculpa, vamos puxar aqui o código VIN, que é o chassi do veículo, estamos puxando via OBD, para que a gente possa ver aqui a falha desse veículo, ele deu aqui o scanner novo, abriu, já virou a tela aí, está com selo, ok, ordem de serviço 001, ok, a tela está projetada aqui para você, número de chassi, Passat 3C, Passat 2006, ok, limusine, que ele não é, ele é sedã, ele é o 2.0 110, ok, pronto, agora eu vou pedir ele aqui, para fazer um pré-scan, olha a tela, ele vai ler todas as unidades, e quantas unidades tem nesse camarada? Nós temos 49, o Audi A3 da aula passada, vocês vão lembrar que tinha 58, esse tem 49, vou pedir ele para fazer um escaneamento, ele vai me pedir o nome do cliente, e eu vou colocar aqui FFF, sobrenome GGG, técnico, vou pôr aqui HJ, vamos colocar aqui, GT, pronto, matrícula, vamos colocar YYY, ok, vamos dar ok, pronto, ele está escaneando as falhas, igual fez o 906 Pro, na aula com o Audi, então o mesmo processo, como scanner, ele é o mesmo, o que muda é a função de programação TPMS, ok, então nós vamos aqui, agora ele está escaneando, ele está tentando entrar na caixa de velocidades, o motor, ele já fez a leitura, a tela está aqui projetada para você, você vai ver que ele está travado aqui na caixa de velocidade para fazer a leitura, ele está acustando aí, ele não está indo, essa falha, ela está ligada a um problema do sistema de freio, do ABS, porque a rede CAN desse veículo, ela passa do câmbio para o ABS, ela comunica com o ABS, pela Gateway, e depois ela segue para uma linha, que vai ser o freio de mão, motor e tudo, e ele não vai dar, pode ver que o freio, sensor de ângulo e direção, ele não deu sinais de comunicação, por que que ele não comunicou, porque o módulo ABS desse veículo, está com defeito, nós já sabemos disso, é o veículo que veio para reparar esse problema, direção fica mais pesada, fica ruim para mudar marcha, é uma falha do módulo do ABS desse veículo, ok, está lendo ainda, vai ler todos os módulos aqui, pode ver que muitos módulos não terão resposta, uma das falhas, quando esse módulo do ABS dá defeito, o som do veículo costuma não funcionar, ele para, você acha que o som está queimado, não é, é porque a rede CAN está sofrendo a interferência, pelo módulo ABS, mas você precisa ter o diagrama elétrico, você precisa ter uma biblioteca técnica, com acesso, para você fazer, o trabalho de diagnóstico elétrico do veículo, já leu 36%, ok, está indo, está terminando, ele vai ler todos os módulos que ele conseguir, para fazer aquele mesmo relatório, fazer os mesmos acessos, que a gente fez com o 906 Pro, no áudio A3, a função é a mesma, não muda, 44%, podem ver, que lá na aula, que você assistiu, sobre o áudio A3, com o 906 Pro, foi muito mais rápido, não é problema do scanner, os dois scanners, tem o mesmo hardware, eles tem o mesmo software, eles tem o mesmo processador, o que muda no hardware, do 906 Pro TS, é o sistema de TPMS, que é inserido na placa dele, para fazer por aproximação do sensor, somente isso, o restante é igual, está lento, por que então professor? Está lento, porque o veículo, tem um problema na rede, e isso interfere, em toda a leitura, e o scanner está procurando, o sistema, o programa, está aqui, tentando comunicar, com todo mundo, para ver o que está acontecendo, está perguntando, está sabendo ABS, o que está acontecendo com ABS, é mais ou menos isso, ele está fazendo, essa função, então puxou, já foi 69, está indo, ele está, está caminhando, ele está no módulo 35, no módulo 35, que é o sintonizador de TV, que não teve resposta, como eu disse para vocês, o sistema de áudio, não vai funcionar, devido ao problema do ABS, o sistema eletrônico das portas, apresentou falha, função de reboque, função de reboque, função de reboque, é que este veículo, quando você vai colocar, carretinha ou reboque nele, ele tem um módulo, para ser ligado na rede, para que ele aceite, você acrescentar, as lâmpadas lá atrás, senão ele para, e há outros veículos, da mesma forma, e muitos defeitos, são causados, nesses veículos, que tem eletrônica, embarcada avançada, por falta de conhecimento, muitas vezes, por parte do reparador, que vai dar manutenção, vai instalar uma carretinha, instalar um reboque, vai lá, corta os fios lá, desencapa os fios, faz a puxada do chicote, liga no engate, liga a lâmpada, que dá a seta, ele bloqueia, depois ele não funciona a seta, de jeito nenhum, nem no carro, nem na carretinha, por quê? Porque não foi colocado, o módulo para reboque, ele é inserido, na rede CAM, e dele vai liberar, a carga para o reboque, ok? Ó, 100%, gostaria de tirar uma foto, mesmo sistema lá, do 906 Pro, só eu tirar a foto, concluir, tá? Eu não vou fazer, que a gente já fez lá, feito, agora vamos entrar aqui, vamos ver qual que é a falha, que a eletrônica do motor acusa, só para nós termos, aqui um entendimento, por que que ele não aceitou, eu chegar perto do pneu, tentar fazer programação, por que que ele não leu o câmbio, a programação ele não fez, porque o carro já está programado, o TPMS, não tem problema. Código de defeito, olha aí, sensor 2, temperatura do ar de emissão, sinal muito alto, unidade do ABS, sem comunicação, e unidade do freio de estacionamento, sem comunicação. Está comunicando, o sistema de freio, de mão, o freio eletrônico, que funciona, você aperta ali, ele funciona. Já tem um vídeo aí, que a Jim Prog postou, que nós fizemos o teste, com outro scanner, fazendo um teste direto de rede. A rede do freio de mão, está funcionando, mas a rede do ABS, para a Gett, que comunica com as outras unidades, não está então, a central de injeção, não consegue reconhecer, os demais funções, então ela vai dar aqui, código de erro, do ABS, travão sem comunicação, e sem comunicação com o freio de estacionamento. Não adianta mandar apagar, porque ele não vai apagar o código, porque vai voltar, que o módulo está com problema. Ok? Então, voltando, lembrando, sempre que for tirar o scanner, do veículo, saia do modo teste, ó, sempre saindo, retornando, retornando, sim, ele vai apitar de novo, quando eu sair, ó, para não esquecer, ver se é ir no veículo. Espero que, as suas dúvidas, a respeito, do uso do 906 Pro, e do 906 Pro TS, sejam esclarecidas com estas aulas de apresentação do equipamento. É a nossa entrega técnica do equipamento. Excelente equipamento, tem um ótimo custo-benefício, um avanço muito grande para a sua oficina, para o seu trabalho, um aperfeiçoamento para o seu diagnóstico. Ok? Foi uma ótima aquisição que você fez, quando você adquiriu um scanner Altel com a Jimprog. Lembrando que o melhor suporte técnico, hoje, para a linha de diagnóstico, Altel, é com a Jimprog. Treinamentos conosco, da General Tech, comigo, o professor Leandro Marcos. Até a próxima!